Foi um ano em que nós lançámos um bocado o projeto, tentámos aprender também um pouco no meio do processo e aprendemos bastante. Temos aí até algumas histórias um bocado mais caricatas que podemos contar com essa experiência. Mas creio que foi interessante para todos, para os formadores, para os alunos também, para nós em particular em relação a este projeto. E portanto este ano, talvez aquela que seja a grande inovação, e que nós vamos falar um pouco mais também sobre isso, tem a ver com o facto de nós integrarmos a robótica para além da programação. E isso tem a ver com aquilo que também é um desafio que nós sentimos, não só a necessidade da aprendizagem também destes princípios básicos associados à robótica, mas também que é algo mais estimulante para as crianças sentirem que estão a programar para verem depois alguma coisa a acontecer, alguma coisa mais material, mais em três dimensões. Vamos tentar sempre que isto seja mais do que um espaço de ocupação de tempos livres e que seja um verdadeiro espaço de aprendizagem. É esse o desafio que nós temos aqui, juntar a programação à robótica. Este projeto é inovador e nós todos somos inovadores porque estamos aqui a ver mais à frente. Os vossos filhos vão ter a oportunidade de utilizar esta e outra que depois vamos ver. Vamos entender como é que funcionam estas placas aqui, como é que programamos para elas fazerem determinada ação. Esse será, digamos, o paradigma da programação. Mas, de facto, para programar não é preciso muita coisa. Basta ter um computador e basta ter massa cinzenta e perceber como é que as coisas funcionam. Pronto, eu espero que isto, em termos técnicos, espero que isto tenha depois esse sucesso de, ao darmos estas ferramentas aos nossos educandos, possam, num futuro próximo, poder utilizar, obviamente, este espaço que nós temos aqui, que é fantástico, para criar essas startups e, obviamente, acrescentar valor àquilo que nós transmitimos. Obviamente que é algo a longo prazo, não vamos parar em curto prazo, mas é algo que vai ter resultados, certamente. Hoje, digamos, nós temos que investir nos nossos filhos para apreender uma nova linguagem. Há uma década atrás, talvez fosse o inglês e a computação, os computadores, era fundamental saber-se mexer num computador. Hoje não basta apenas saber mexer-se num computador, é preciso conhecer uma nova linguagem, o que está por detrás desta máquina. E quer seja do ponto de vista do consumidor, quer seja do ponto de vista, e digo, do utilizador, quer seja do ponto de vista de quem nos oferece as aplicações, é fundamental, de facto, conhecermos esta nova linguagem. Mas dizia eu que isto só é possível graças a esta estreita articulação entre a Obitec, a empresa que gera os edifícios centrais do parque tecnológico, as próprias empresas que estão no parque tecnológico e, neste caso, uma empresa que saúde pela sua, desde a primeira hora, o seu voluntarismo, porque também compreende as dificuldades que tem na captação de pessoas que tenham esta capacidade na programação, a Impact Wave. E queria também, na ronda de agradecimentos, fazer um agradecimento também à Escola, à Escola Josefa de Óbitos, ao agrupamento Escola Josefa de Óbitos, que desde a primeira hora se associou também a esta nova oferta para a educação. Porque também entenderam, como o Henrique aqui explicou, que nós, quando estamos a trabalhar a área da programação, nós estamos a trabalhar uma, digamos, um hemisfério, o nosso hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da criatividade e do raciocínio, que é fundamental em todas as áreas, sejam as áreas das ciências, sejam as áreas humanísticas, qualquer que seja a área.